Fala galerinha, aqui eu vou passar a trazer mais um vídeo de Homestead ARK, galera. Estamos no episódio 3, né? O jogo é muito bonito, tá tendo umas quedas de FPS por causa disso aqui, ó. Essa parte grandona tá caindo FPS pra caramba, não sei se tem a ver com essa árvore. Primeiro vídeo que a gente fez travou demais, eu tive que fazer, né? Mas enfim, damos um item muito essencial no jogo. Pra fazer muitas coisas, galera. Que é esse daqui, ó. Teoria da Fazenda. Bola de algodão. Que a bola de algodão você vai fazer muitas coisas, cara. Fazer decorações, etc. Usa muita coisa a bola de algodão. E fiz isso aqui. Baú. Que os baús vão colocar itens aqui dentro, tá bom? Nossa, ficou bem melhor o jogo agora, cara. Assinamento, ó. Tô depositando tudo aqui. Tem essa paradinha aqui que dá pra fazer mais parada de comida. Uma dica importante pra vocês, galera. Passam essas quests secundárias. Aquelas que fica aqui, ó. Por quê? Quando você vem aqui, objetivos. Aqui, ó. Dois secundárias. É simples. É só você entregar coisas. Aí, como é que você vai entregar? Você vai clicar aqui. Aí, você clica, por exemplo, isso aqui. Envia o pacote. Vai ter essa aqui, ó. Você vai vendo. Tá vendo? Ó. Ó, esse daqui tá pedindo talo. Vai pegar. Não tentá-lo. Então. Tudo que for de quest aí do negocinho é aqui. Você vai entregar aqui, ó. Tá vendo? Essa quest aqui tá pedindo essas coisas. Quando você tiver todos os isles, você vai vir aqui e clicar em enviar. Beleza? Pra você enviar a carta pra alguém. Aí, você clica aqui, ó. Você clica aqui. Sua mãe e tal. Isso aqui é bom pras quests, né? Tem quest que pede pra você fazer isso, né? A máscara tá nível dois aqui. Quase, né? Eu tenho que pegar um item. E morar ela. Que é bem aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não sei onde é que tá direitinho aqui, ó. Aqui não. Eu acho que é aqui no balbo, né? Ferramentas aqui, ó. Isso aqui vai melhorar minha máscara. O que eu vou precisar? Dois no negócio de algodão. Sabão. Beleza. Lavanda, quer dizer? E pena de morcego selvagem. Isso eu não achei, galera. Não achei. Eu tenho que sair atrás. E fica aqui. Então, eu tenho que sair aqui, ó. Tem que sair aqui. Aqui tem um negocinho, ó. Estranho. Né? Cicatriz curada. Eu tenho que curar essa cicatriz aqui pra liberar o piasma dessa área, entendeu? Eu achei o algodão bem aqui na entrada da fazenda. Vou olhar a entrada da fazenda e achei as coisas. Aí eu coloquei mais coisas. Temos milho. Agora a gente pode coletar tudo, ó. Pegar o talo. Mas sempre quando você coletar tudo, né? Porque eu não sei se nesse jogo aqui tem... O que eu posso dizer? Estações, né? Mas... Eu não sei. Então... Tá tudo aqui, ó. Catar os milho. Algodão aqui. Eu tenho um. Dois bagulho de algodão. GG. Já estão 5 ou 6 horas da noite. O que a gente pode fazer com esse negócio de algodão? Ferramentas, ó. Pós-explosivo. Iluminária. Aqui, ó. Pra fazer esse item aqui, você vai usar o quê? Metal, madeira e algodão. E esse baú é top. E decorações de jardins, ó. Por exemplo, aqui, ó. Banquinho. Item posicionável que serve apenas como decoração. Então... Interessa. Tem um barril, ó. Decoração. Já. Isso aqui são decorações, né? Deixa mais... Na horinha. Servir originalmente para sustentar, sei lá o quê. Então, no meio... Isso, assim, ó. Isso é posicionável. Caixa para... Caixa para guardar itens. Então, essas coisas que você tem que ficar... Pra fazer, né? Item de fabricação. Não tenho nada. Como é que você vai liberar isso aqui? No dia seguinte, vai vir um cara lá da... Da cidade aí. Nele, você faz as coisas. Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó. Essa poção aqui. São 24 segundos. Essa poçãozinha aqui, você vai usar no miasma, cara. Que a gente usou aqui, ó. Vídeo passado. Se você não viu, se você dá uma olhada lá. E vai liberando essa área. Então, eu quero ver quando a gente colocar o outro. Se essa área aqui vai tirar o miasma. Eu acho que quando a gente colocar... Ó, aqui tem um. Vocês podem ver, mas aqui tem um. Não sei se a gente colocando mais para cá. Essa área aqui vai... Sumiu o miasma. Você está vendo o miasma? Está nessa parte aqui. Aqui já tirou um pouco. Então, acho que se você colocar mais um. Eu acho que o miasma vai sumir. Então, é só preparar. Então, o nosso item está pronto. Beleza. Pegamos aqui, ó. É grande. Fertilizante cicatriz. Mas a gente vai no dia seguinte, ó. Atualizou a missão. Porque a gente fez o negócio, né? A gente vai ter que aprimorar a máscara. Passa o segundo. Comedor de poeira crescer. Então, a gente vai lá no dia seguinte. A gente dorme. Quando a gente dorme é que nem o Stadium Valley, né? O jogo salva. Mas você pode salvar manualmente também. Vou ver manualmente que você pode esquecer uma coisinha. E aí já viu, né? Vai chegar o cara ali, ó. O cara já está chegando. Chegou o correio, ó. Quando ele estava recebendo a rancinha, o André passou pela cidade. Ele já fez esse lado. Foi só a estadora. Não entende por quê? Agora. Eu acho que ela foi embora, tá? Aceitamos a quest. Eu pego tudo. Por quê, né? Às vezes, quando ele vem, traz pacotes, né? Mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. E aí? O que mais temos aqui? Não tem mais nada, né? O que ele tem aqui para vender? Hora das compras. Ele vende o balde. E possuiu que isso é apenas como decoração. E essas decorações aqui, véi? Pode vender coisas por uma rocinha. Melhorias, por exemplo. Você vai melhorar a sua casa. Você precisa de 1.500 de dinheiros. Tem isso aqui, ó. Aumenta o espaço de inventário. Isso aqui é bom. Estou pensando em pegar isso aqui, ó. E o pessoal pode carregar o índice mais pesado que o próprio corpo. Agora, eu não sei se é temporário, né? Não sei se é temporário, né? Porque é um pequeno frasco elixir milagroso. E esse consumido concede a qualquer pessoa poder carregar itens muito mais pesados que o próprio corpo. Então, aí tem que ver isso aqui, ó. Busão de profe... Ciência aumenta permanentemente seus espaços de feitiço em um. Isso é bom. Para aumentar mais um feitiço. Eu vou ter que comprar esses dois. Esses três eu vou ter que comprar tudo. Mas agora vocês viram o que ele tem que fazer ali, né? Tá com fome. Eu venho aqui, ó. Vamos comer o quê? Isso aqui o quê? Bola de acudão. Tomate. Come, 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 come. Lavanda? Não. Comemos. Agora a gente vai pegar mais um aqui, ó. O que tem aqui de comida? Mano, tem muita comida aqui, ó. Febão. Aqui, ó. Prata, não. Farinha, não. Nossa. Esse aqui a gente ganhou. Cebola. Vamos levar essas duas cebolas aqui, ó. Ó. Vamos levar essas duas cebolas. Beleza, gente. Tá full. Agora a gente vai lá embaixo. Posso. Faço o segundo comedor de poeira crescer. Então você vai comigo agora. Desse lá. Tá vendo um um ali, ó. É a poçãozinha, cara. Aí você tem que tomar a poção pra liberar o bagulho. Vai consumindo um de mana. Dez minutos. Então é interessante, é. É só essencial quando você precisa mesmo. Estamos no miasma. Diga só o segundo miasma, cara. Agora onde é que tá? Não sei. Hum, não sei. Não sei se vai dar pra colocar mais o outro aqui. Eu gosto de pegar tudo isso aqui porque dá itens, né? Fiz interessante, ó. Todo dia alguém deixa alguma coisinha ali no pau. Pode ter receita, né? Comidinha, então... É bom sempre pegar. Segura quatro minutos. Cadê o outro miasma? Vamos ver se é por aqui. Vai por ali? Dá por aqui? Deixa eu ver. Não é, ó. Tudo destruído. Aqui eu catei um monte de coisa, vamos lá. Com os itens aqui eu catei tudo. Vamos lá na fazenda, a gente tem que colocar mais um. No mundo mesmo. Eu não sei se vai crescer por cima do outro. Né? Testar agora. Vai vir por aqui. Ó. Bem tenebroso esse local, né? Tem outro bagulhinho ali. Ó. Essas coisinhas também, ó. Viu travada no chão, não sei o que que é. Mas, ó aqui o baú. Todo dia tem coisas aqui, ó. Então, eu pego tudo. Ó, pegamos linho. Receitas, né? Tem receita também, galera. Não sei se eles vêm aqui pegar tudo. Ali tem outro baú ali. De vez em quando aparecem coisas no chão. Moeda, sei lá. É bem estranho. Ó lá. Esse daqui. Será que dá pra usar de novo nele? Deixa eu ver. Não, a gente tem que achar o outro. Deve ser aqui, né? Ó. Vamos ver se é aqui. O que a gente catou, ó. Isso aqui é dois minutos. Então, a gente tem que ser rápido. Tem isso aqui, o quê? É ali, ó. Deixa eu ver. Não pode chegar perto dessas tocas aqui. Eles atacam. Pelo amor de Deus. Minuto. Será que vai dar tempo? Meu Deus do céu. Será que vai dar tempo? Tem muitos aqui. Tem muitos, galera. Tem muito, muito, muito mesmo. Uau. Não. Socorro, socorro, socorro. Só que você vai sair fora. Só que você vai parar. Morri. Bom, eu morri. Mas voltei. Ó. Estamos pegando tudo aqui. A gente tem que pegar tudo. Pode cuidar disso aqui. Pena de morcego. Boa, galera. Ondulação. Essa tendulação é qualquer. Ah, tá com miasma. Eu tenho que sair daqui. Ou seja, a máscara vai ficar mais tempo. Cara, eu não sei se eu volto. Ai, meu Deus do céu. A gente tem que colocar ali, ó. Cadê o negócio? É ali? É ali em cima. Nossa, mãe do céu. Dois minutos. Como é que é pra chegar lá? Como é que eu vou chegar lá? Vamos vir pra aqui. Ai, 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 ai Foi, 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 foi. Para não, para não, para não, para não. Mano, que bichinho chato, velho. Mano, que bichinho chato. Voltar. Bom, vamos fazer o demoramento da máscara. Um minutinho. Vai ter um monte de comida aqui, ó. Aqui, ó. Espere. Nossa, cabe muita coisa aqui. É o tanto de milho que eu tenho. Nossa, o que é isso? Tanto milho, cinco, ó. Bastante milho. Lavanda, não. Temos os talos aqui também. Culmi inferior. Interessante. Mas usa para fazer, então. Caraca, mano. Bichinho sacana aquele bicho lá, velho. Não sei o que vai acontecer. Vamos fazer aqui e já volto. Bom. Catamos aqui. Aumenta permanentemente a força do filtro da sua máscara. O que é o que você permanecer no mesmo por mais tempo. Tá. Então a gente pode pegar. Agora. Será que é permanente? Deixa eu ver. Aumentou. Opa, caramba. Foi lá seis minutos. Interessantíssimo. Só que tem um problema. Os bichos lá estão me arregaçando. Isso aqui faz o que, ó. Está com os amigas criaturas e o seu canto de visão. Eu vou ter que pegar outro tipo de poção. Para poder entregar o bagulho. Mas eu acho que... Nossa, velho. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que ir na... No stealth lá e... Vamos ver. O esquema é você usar isso aqui, ó. Pentício de ondulação. Pentício de ondulação mostra... Renge deles, então. Isso aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui cura o quê? Isso aqui cura a fome. Fome e vida. Está restaurando a mana, tá ligado? Aí eu uso de novo. Ah, galera. Então você tem que usar isso aqui e... Seguindo aqui, ó. Seguindo isso aqui, ó. Porque tem uns buracos desses que não tem ninguém. Ah, então a dica é essa, hein. Isso aqui. A gente vai vir para cá. E vou subir ali. Nossa, agora sim. Agora estamos com... A play do game, né. Chegamos aqui. Deixa eu ver. Tem um bicho aqui. Legal. Meu Deus. Agora eu acho que é aqui em cima, né. É. Sim. Tem um bicho aqui, não. É aqui. Colocar o fertilizante. Tá puxando a minha asma. Nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Meia só. Essa aqui tem um bicho aqui, ó. Essa aqui tem um bicho aqui. Agora você deve voltar a remitir. Coisas aqui. Enfim. Diário. A observação da divisão do verão e asma é eminente. Mas ainda há tempo de recuperar todas as pesquisas ativas existentes da academia. Sob nenhuma circunstância, você deve se retornar à floresta corrupida. Tragam tudo que eu puder para carregar. Ó. Temos aqui. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Beleza para cá. Ó. Nada, né. Aqui tem um quê aqui em cima? Nada. E para cá o quê? Floresta, né. Olha o tanto ali, ó. Meu amigo, não vai dar. Não vai dar. Olha o quê que é corta-caminho? Eu vou subir aqui. Eu tenho três minutos de paz gravando. Dinheiro. Falei. Se eu use esse bagulho aqui, ó. 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 Corta-caminho, ó. Eu acho que sim, hein. Vamos ver. Aqui, ó. Debaraca. Não, galera. Olha ali em cima. A gente pode quebrar o caminho. E vai ali por cima. Ó. Como é que fazer um... Nossa, então a gente vai ter que voltar. Fazer uma paradinha de bomba. Né. Vai explodir ali. Interessantíssimo o jogo. Muito legal. Eu acho que quando a gente colocar mais um miasma... Não sei, cara. A gente vai liberar essa área aqui. Se vai dar para descontaminar. Ó. Não. Não sei, cara. Difícil. Eu acho que é essa parte que está dominada pelo miasma. Eu acho que não tem mais volta, não. Hum. Eu acho que não tem mais volta, não. Mas deu para ir bem longe com a máscara, né? A mana fica... A mana também não deu tanta... Vamos falar com... E Tilo. E Tilo. O que é que você não? Segunda vez? Agora que você está se afundando ainda mais bem, nós precisamos de água para balancear. Leveza do algodão. O tomate começa a ver a planta antiga por aqui, mas não sei se você ainda consegue encontrar uma. Cicatriz 3. Ah. Aqui, ó. O próximo fecheiro vai precisar incluir tomate. Mano, isso aqui vai ser hard, velho. Você vai ter que levar... Negócio de ondulação. Né? Você vai ter que levar... Ondulação para você ver no school. Os bichos. Você vai ter que levar também... É... Comida. A magia, né? Então vamos ver se ele liberou. Tante, não. Poções, não. Ferramentas, não. Aqui. Ó, vai tomate, ó. Ahn. Coisa de poeira. Calma, vamos fazer isso daqui, ó. São 34 segundos. Então é o tempo de dormir. Cara, nossa. Que progressão no game, hein, velho. E tem a nossa sortinha. Cata mais um negócio. Só que eu cheguei. Não sei se dá para plantar mais coisinha do lado ali. Vamos ver se dá para plantar do lado, né? Vamos pegar aqui nossa... Picaria a bomba. Aqui, né? E tem que fazer isso aqui, ó. Eu vou levar um para quê? Para cortar o caminho, né? Para cortar o caminho ali naquele lá que a gente viu a explosão, né? Beleza. Mais um de miasma, tá ok. Ó. Faça o terceiro comedor de poeira crescer. Hum. Só que eu vou ter que levar o quê? É. Esse negócio aqui. Eu vou ir no caminho. Vou ter que levar o negócio para a comida. Vou deixar o dinheiro aqui. Vou deixar o dinheiro aqui, né? Deixar todo o dinheiro aqui, ó. Minha espirilha. Deixar todo o dinheiro aqui. Prata, mano. Que velhinho. Ô. Não, não, não. Tá. Eu não vou levar. Vou levar isso aqui. Eu vou levar também a comidinha, né? Eu vou plantar esses dois aqui. Vamos ver o que a gente pode conseguir com isso, né? O que eu vou levar? Isso aqui eu vou levar também. Vou levar que eu já vou usar, né? Vou levar essas comidas também. E ela falou de milho. O que milho dá? Milho dá. Hum, quer ver? Receita do milho aqui, ó. Não. Produtos cozidos. Cadê o milho? Não. Não sei. De mana. Mana é bebida, cara. Hum, então vou ter que fazer umas bebidas de pétala. Ó, tem bastante aqui, ó. Lavanda, quer ver? Ó, lavanda aqui, ó. Quatro. Nossa, dá pra fazer um monte aqui. Então, vamos ver. Mas vai ficar pro próximo vídeo, tá? Pro próximo vídeo a gente vai... E até aquela parte aqui a gente vai desbloqueá-la. Foi bem preparado com os itens, né? A gente vai explorar essa área aqui. Vou levar a mão, pegar o porta-caminho. E eu acho que é o terceiro e último miasma, né? Não sei. Então, espero contar com vocês no próximo vídeo. Deixando o like nesse. Compartilhando com seus amigos. Se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E comentando aí que isso ajuda demais o vídeo. Então, um grande abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.